Tudo começou quando eu era criança e eu via meu pai desenhar algumas peças e eu fui vendo isso e foi me despertando o hábito de desenhar e comecei a enxergar para o lado das cores e fui trabalhar com design gráfico comecei fazendo design gráfico e então quando eu fui optar para fazer a universidade e aí optei pela arquitetura eu acho que até mesmo você consegue enxergar na arquitetura ou na arte que é nas próprias pessoas né quando você tá no seu dia a dia então assim a gente consegue desenvolver dentro da arquitetura várias maneiras e isso traz a arte de cada pessoa de se olhar para ela hoje existe vários meios de você tá trazendo essa esse design de interiores para dentro da do projeto né hoje a gente consegue trabalhar esse design de interiores todo tipo de forma desde de um projeto um projeto mas no custo mais baixo até mesmo desde um projeto mediano um projeto high-end né um projeto mais elaborado um projeto mais desenvolvido um projeto com arte que a gente traz muito para dentro um projeto design de interiores a gente consegue trabalhar com o cliente junto com a necessidade e o que ele tem para investir dentro da residência deles né design a gente consegue reverter toda essa maneira dentro de um projeto de arquitetura eu consigo trazer a arte do Brasil para dentro dos projetos através de alguns designs né é de móveis é das cores né que hoje o nosso nosso Brasil a gente pode dizer que tem uma cor verde eu acho que o verde isso se torna uma coisa minha da arte brasileira que eu levo do Brasil para o exterior o nosso design brasileiro é uma coisa espetacular é até mesmo os clientes pedem a Tiago eu tenho isso no Brasil eu consigo usar esse tipo de arte lá no meu apartamento lá nos Estados Unidos no Brasil sim porque eu tento completamente trazer toda a arte brasileira para dentro dos meus projetos no exterior hoje os clientes que organiza minha agenda entre Estados Unidos e no Brasil eu consigo atender todas as necessidades do meu cliente é desde ele a uma compra de um apartamento no exterior até a entrega da decoração até a entrega da chave os clientes são muito próximo da minha vida e a gente eu gosto de trabalhar dessa maneira então eu consigo trabalhar isso no Brasil e lá no exterior quando você acaba fazendo uma coisa com carinho com atenção com desenvolvimento mais profundo né cliente ele acaba atingindo praticamente a sua vida pessoal né e você entra dentro da vida pessoal do cliente né então você tem que mostrar para ele ali que está fazendo uma coisa que vai virar um sucesso então eu enxergo sucesso como uma determinação e pela direção que eu tenho na minha vida pessoal na minha vida profissional e aí e aí e aí O que é isso?